Hi, dear students! Welcome to your English course! Seja muito bem-vindo ao seu curso de inglês online. Eu sou a sua professora, meu nome é Ellen Fernandes, e eu vou te guiar agora para um caminho bem organizadinho, em sequência, para que você possa começar a construir a sua fluência e se sentir mais confiante em inglês. E como é que eu vou fazer isso? Bom, basicamente, eu organizei esse curso como eu gostaria de ter sido ensinada lá no meu começo, né, do processo de aprendizagem. Mas, infelizmente, nessa época eu não tinha, sem problemas, foi uma boa experiência para eu poder trazer aqui para você o que você precisa, os atalhos, né, o passo a passo para que você possa hoje começar a construir a sua fluência. E você vai perceber que esse curso está super organizadinho, em sequência, para que você possa formar a sua base. Assim como uma pessoa que vai construir uma casa, ela precisa seguir algumas etapas, ela precisa conseguir organizar os passos para que ela possa ter uma casa e ela não caia com o primeiro vento, não é mesmo? Bom, nós vamos fazer a mesma coisa com esse curso. Eu vou começar aqui te dando uma visão, né, de geral, de base, como você vai começar a formar sentenças já desde a primeira aula. Você já vai pensar, organizar na sua cabeça e se comunicar. Nós vamos seguir a metodologia, que é a metodologia que eu gosto de chamar de destrava, que basicamente não destrava só o seu inglês, né, mas destrava tudo que vem com o inglês. Porque o inglês, basicamente, ele é o veículo, né, o veículo que você vai usar para chegar no seu objetivo. Então, já pode dar aí welcome, já pode dar o seu bem-vindo aí às viagens dos sonhos, sem perrengue, já pode dar bem-vindo aí ao seu intercâmbio, onde você vai poder ter uma experiência muito mais incrível, né, sabendo um pouco mais de inglês. De repente, você já até mora fora, mas não tem vivido todas as oportunidades que um país, né, diferente, pode te proporcionar pela falta do inglês. Ou talvez você esteja aí, ó, com o coração aberto. Eu conheço muitas pessoas que conheceram o amor da vida, e o inglês foi aí o meio de comunicação entre eles. Enfim, eu realmente não sei qual é o seu objetivo. Talvez você esteja aí se planejando para conseguir um emprego melhor. Talvez você queira um bônus aí no seu salário, mas você não sabe como fazer isso. Eu tenho certeza absoluta. O seu destino, você é que sabe. O seu objetivo é você que sabe. Mas eu tenho certeza absoluta que, em inglês, ele é o veículo para fazer você chegar lá. Então, bora começar essa jornada incrível e construir a sua fluência? Vamos aqui para a nossa tela. Eu quero começar com você pela base, pelo comecinho. Se você já sabe um pouco de inglês, você vai perceber que vai ser uma bela de uma revisão, e talvez não ter regras de ouro que você ainda não conhecia. E se você está começando do zero, vai ser muito legal começar já desde a sua primeira aula, construindo sentenças, né? Aprendendo a montar a estrutura para que você possa, de fato, saber falar inglês, saber se comunicar e não só ficar decorando um monte de sentenças. E um erro muito importante aqui que eu quero apontar é que quando a gente quer aprender uma língua, a gente faz o quê? A gente sai aí seguindo todo mundo, todos os professores, todos os cursos, todas as dicas. E eu super entendo. Porém, contudo, sobretudo, isso costuma te atrapalhar ainda mais. Sabe por quê? Olha só. Vou mostrar aqui na minha tela para você. Essa aqui é a sua cabeça, basicamente, quando tem muitas dicas, muitos métodos misturados, muitas frases que você precisa memorizar, né? Agora, com o método de estravo, você vai perceber que eu te ensino a organizar. Eu vou organizar isso na sua mente, baseado mesmo no método, que é entrar com informação, estrutura com regras de ouro, como é que você organiza, como é que você pensa ali, né? Coloca sentenças para que você possa falar. Lembrando que agora você é na fase de aprender. Depois, o inglês fica automático. E você vai falar, ah, eu não vou precisar ficar pensando nas regras. Não, você não vai precisar. Você, principalmente por conta do processo de programação aí, que você vai fazer na sua mente, você apenas vai falar no automático. Então, essa é a grande sacada. E é isso que eu quero te proporcionar através desse curso. Bom, vamos organizar? Bora fazer o negócio acontecer? Topo o desafio? Então, vamos lá, que a partir de agora, eu só preciso que você se comprometa em fazer uma aula todos os dias. Eu vou deixar aqui uma série de vídeos para que você possa aprender algumas estratégias de disciplina, de organização. Também vou te convidar para algumas lives aí para que você possa trabalhar essa parte de fazer. Porque se você fizer, você vai começar a criar a sua base e assim a gente vai conseguir levantar as nossas paredes, né? Fortalecer a base aí para que a gente, de fato, possa desenvolver o inglês. But, but se você não fizer, mas se você não fizer, infelizmente, você não vai conseguir desenvolver isso. Então, o segredo aqui é fazer, se comprometer a fazer, mesmo que venha aqueles sentimentos de tipo, ah, será que é possível? Será que... Vai até o final, depois você me conta, tá bom? Então, é muito importante que você tenha essa disciplina de fazer. E eu vou começar aqui bem da base mesmo de formar uma sentença, que é usando os pronomes pessoais. Talvez você já saiba os pronomes, não tem problema, se você souber, vai ser uma forma de você praticar aqui comigo. E se você nunca viu os pronomes, vai ser um momento onde você vai pegar o seu caderno aí, já pega um caderno só para esse curso de inglês, separa um caderno aí que nós vamos precisar, separa umas canetinhas aí, separa um espelho também, já vou explicar o espelho para você, canetas coloridas, se você tiver, e nós vamos começar agora. Então, vamos lá, ó. Eu vou falando com você os pronomes e você vai repetindo junto comigo. Por que você precisa aprender os pronomes? Porque em inglês, diferente do português, todas as sentenças que nós vamos fazer, nós precisamos de um pronome, nós precisamos dizer quem vai fazer a ação. Em português, geralmente, a gente fala, ah, vamos lá, fizemos isso, né? Por quê? Porque nós conjugamos os verbos. Agora, no inglês, é um pouquinho diferente e a gente vai usar muitos pronomes. Então, eu já quero começar no primeiro passo de construção aí de sentenças para que você não erre mais, para que você não se confunda e para que você realmente comece a construir sua sentença já desde essa primeira aula. Vamos lá. Então, o primeiro pronome ali, o que você mais vai usar é o I. I. Depois, a gente tem um que é pegadinha aqui, que é você ou vocês. Don't worry. Não se preocupe. No processo, dentro do contexto, dá para entender, tá? Se é singular ou plural. Então, para falar você ou vocês em inglês, é you. You. Repete comigo aí. You. Ele. Quando a gente está se referindo a ele, em inglês, é he. He. Lembra do he-man. Quem conhece esse desenho animado? Não sei se é da sua época, é da minha. Então, ele em inglês, he. Associa aí. He. Fazer associação faz muito sentido porque você memoriza melhor, tá? A irmã do he-man é a she-ha. Então, ó, ela em inglês é she. She. He. She. E a gente tem o pronome para isto, para coisas e animais, tá? Que é it. It. Nós, em inglês, é we. We. Parece francês, né? We. Repete aí. Eles ou elas. They. They. De novo, uma pegadinha. Aqui está feminino e masculino, mas don't worry, no contexto você vai conseguir entender também, tá? Então, aqui esse TH, o som não é F, tá? E nem D. É um som de TH. E relaxa, fica tranquilo, porque tudo é prática. Esse som de TH, nós não temos na nossa língua portuguesa. E, portanto, nós precisamos aprender. Uma vez que você entende isso, fica muito mais fácil e leve para você entender que você não passou a sua vida pronunciando este som. They. They. E que está tudo bem você aprender, né? Então, ó, basicamente você vai fazer um S aí, ó. S. Barulhinho da cobra. S. E aí você vai abrir um pouquinho os dentes e você vai tocar a língua na pontinha aqui, ó, do seu dente. Então, ó. They. They. S. They. They. Esse é um caminho que você pode trabalhar o TH, mas, de qualquer forma, não esqueça que é prática, tá? Então, aqui, vamos repetir de novo? Vamos lá, rapidinho. I. You. He. She. It. We. They. Well done. They. So, They. They. Here. They. They. vamos lá. Eu vou falando e você vai repetindo comigo. O primeiro aqui é to want. Want. Repete aí. To want. E não é wanty. A gente não coloca o i no final desse t, tá? Em inglês a gente vai ter muitas palavras que terminam com consoante. E basicamente é isso, ó. Want. Want. Percebe que eu dou uma assopradinha, ó. Want. A próxima. To it. To it. Percebe que esse i é um pouquinho mais longuinho e depois tem um t, ó. Eat. Eat. Beber. To drink. To drink. Esse r é um rzinho interior, caipira, né? Que a gente tem, que é drink. Drink. E olha esse k. To drink. To drink. Gostar. To like. To like. Olha o k. Like. Pegou aí? Então vamos de novo. To want. To eat. To drink. To like. To drink. Very good. Well done. Agora nós vamos começar com a nossa primeira regra de ouro para que você possa formar a sua sentença. Nós vamos construir uma sentença aqui entendendo que o primeiro ponto é você entender que depois de pronome pessoal, never, nunca, você vai usar o to. Você nunca vai usar o to. Então, depois de pronome pessoal, não use o to, porque senão fica eu fazer, eu querer, né? E a gente quer dizer eu quero, eu como, né? Basicamente é esse o resultado que dá quando você coloca o pronome e o verbo sem o to. Vamos lá? Por exemplo, eu quero. Isso aqui é sentença importantíssima, né? Porque a gente está sempre falando sobre coisas que eu quero, coisas que a gente precisa fazer ali. Então, eu quero em inglês, você vai notar aqui, I want. Segui a regra de ouro e eu consegui construir uma sentença aqui, eu quero, I want. Eu bebo em inglês, eu, I, bebo, drink, I drink, eu bebo. Eu como, I, it, I eat, eu gosto, I like. Percebeu como é que é aí? Então, anota essa regra de ouro se for necessário até dar uma pausadinha no vídeo e entenda que depois do pronome pessoal, quando a gente estiver construindo as nossas sentenças, a gente não precisa do to, tá? E a gente segue aqui, então, lembrando os verbos que estão aqui em cima, os verbos que nós aprendemos e eu vou dar a segunda regra de ouro para você aqui, para você construir a sua sentença em inglês. A primeira regra de ouro era que a gente não usava, we don't use to after personal pronoun. A gente não usa o to depois do pronome pessoal. But, mas, entre dois verbos, porque a gente tem que construir aí, né? Nós vamos usar o to. Então, só para a gente recapitular aqui, eu quero em inglês, I want. Eu como, I eat. Eu bebo, I drink. Eu gosto, I like. But, agora nós vamos aumentar, nós vamos construir um pouquinho mais aí dessa base, né? Para a gente fortalecer a nossa sentença e nós vamos começar a falar aqui, ó. Eu quero comer, eu quero beber, eu gosto de comer e eu gosto de beber. Coisas que a gente gosta de fazer, né? Ah, eu, pelo menos, amo comer, beber, passear. Então, basicamente, claro, né, gente? Vocês perceberam que eu não gosto de passar perrengue com comida. Não gosto não, gente. Então, primeira aula aqui de inglês para sobrevivência é a gente saber pedir alguma coisa para a gente comer, né? E beber, para que a gente não passe necessidades básicas aqui, tá? Então, aqui, ó, eu coloquei em vermelhinho para que você possa visualizar. Então, lembrando que entre dois verbos to, lembrando que quero e comer é querer e comer. Então, são dois verbos. Quero beber, querer e beber. Gosto de comer é gostar e comer. Gosto de beber, dois verbos. Lembrando aqui que gosto, o verbo gostar, ele já é gostar de. Então, você vai notar que não precisa de preposição. Olha como o inglês é fácil, tá? Então, olha só. Eu, I, quero, want. Eu quero, I want. Lembra? Aí, agora a gente vai construir um pouquinho mais. Eu quero comer. E a gente não pode esquecer do to, porque não tem ali, tá vendo? Não tem uma tradução. Mas entre dois verbos, a gente tem que colocar a regra de ouro ali, é o to. I want to eat. I want to eat. Ok? O próximo aqui, ó, eu quero beber. I want to drink. I want to drink. Então, olha só, duas sentenças aí de fome e de sede, você já não morre mais. I want to eat. I want to drink. I like. I like to eat. Ó, I like to eat. Like já é um verbo. Eat é um verbo. To no meio. Eu gosto de beber. Lembrando que a gente pode colocar, eu gosto de beber suco, eu gosto de beber, se você gosta de vinho, de cerveja, de café, de água, né? Você pode colocar aí depois o que você gosta de beber. Percebe que a gente vai continuar construindo as nossas sentenças? Mas isso aqui é base. É base pra você falar tudo que você gosta. Que legal, né? Então, vamos lá, ó. Eu gosto de beber. I like to drink. Coloquei a regra de ouro ali. To. Por quê? Eu não posso deixar de colocar o to entre dois verbos, ok? Então, vamos lá. Como é que fala eu quero comer mesmo? I want to eat. E eu quero beber. I want to drink. E eu gosto de comer. I like to eat. E eu gosto de beber. I like to drink. Very good. Awesome. Let's keep going. Bora lá. Então, agora nós vamos aumentar ainda. Vamos construir mais, gente? Tá gostando dessa construção? É, meus construtores maravilhosos. Bora construir, né, meu povo? Porque somos nós que construímos a nossa estradinha para os nossos objetivos, né? Então, em inglês, é só o veículo que nós vamos entrar dentro. Mas a gente tem que construir essa estradinha aí antes, tá? Então, vamos lá. Vocabulary. Vocabulary. Eu vou te ensinar quatro vocabulários aqui para que você já possa montar mais sentenças. Vamos lá, ó. Pão, em inglês, é bread. Bread. O Rzinho aí, caipira, né, ó. Bread. Bread. Beleza? Bread. E manteiga. Butter. Butter. Ou, em inglês americano, butter. Butter. Qual que é a diferença aqui? Eu gosto de ensinar o inglês internacional. Por quê? Qual a diferença entre britânico e americano? Sotaque. Da mesma forma que o pessoal do norte fala diferente do sul no Brasil. Sotaque, né? Eles falam o mesmo português, porém em sotaques diferentes. Inglês e britânico também. Obviamente, tem algumas coisinhas, algumas palavrinhas e expressões nacionais, regionais? Tem. Que nem tem no sul e no norte do Brasil. A gente tem algumas expressões que são diferentes, mas a gente vai conseguir entender, tá? Então, relaxa. Lembrando que ER, em inglês britânico, vai ser sempre A. Então, aqui, ó. Butter. E, em inglês americano, butter. Mais caipira. Butter. O T vira R, ó. Butter. Butter. Ok? Então, você escolhe qual sotaque você quer, tá? O que seja mais fácil pra você. Butter ou butter. E agora, a gente tem o E, em inglês. And. And. Que é uma junção, né? Ali que a gente junta isso e aquilo. E a gente vai usar bastante. E suco, em inglês, ó. Você vai fazer biquinho, ó. Juice. Juice. Olha lá. Tem um ju longuinho. Ju. E o S. Juice. Não é juice, tá, gente? É juice. Faz biquinho. Juice. Tá vendo que tem o símbolo fonético aqui? Eu gosto muito de trabalhar símbolo fonético. Provavelmente, você vai ter a oportunidade de fazer alguma aula comigo sobre isso, né? Pra melhorar a sua pronúncia. E eu gosto de trabalhar a pronúncia desde o comecinho, pra que você possa ir evoluindo. E você consiga perceber. Lembrando que é prática. Não é da primeira vez que vai ficar perfeitinho, redondinho. Não é assim. A gente vai precisar falar mais algumas vezes e tá tudo bem, tá? Eu também não conseguia falar juice. Também ninguém me explicou que eu tinha que fazer biquinho, né? Então, agora você já tem uma dica aí, ó. Juice. E é som de S, ó. Juice. 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 Ok? Então, vamos lá. Como é que fala pão em inglês? Bread. Lembra do bread pit? Bread pit. O bread, pra mim, faz muito sentido, gente. Ele é um pão, né? É da minha época, né, gente? Bread pit. Então, bread, a gente tem aí o pão. Bread. Já faz aí uma conexão com a pronúncia, tá? Manteiga. Yes. Butter or butter. E. Como é que fala E em inglês? And. E suco. Juice. Juice. Lembra de fazer biquinho? Pra tomar no canudinho. Juice. Juice, né? Associação. Faz todo sentido, né? Então, bread, butter, and juice. Bread, butter, and juice. São os vocabulários dessa primeira parte aqui. E agora, vamos montar as sentenças? Olha lá. Eu como pão. Eu como pão. I eat bread. A gente não vai precisar do to, porque bread não é um verbo. Ele é um vocabulário, tá? Então, ó, I eat e o que você come. Percebe que tudo que você pode dizer I eat e você pode colocar depois o que você quiser. Olha que legal, né? Uma base. I eat bread. Então, ó, agora digamos que eu quero dizer eu quero comer pão. I want, segundo a regra de ouro ali, ó, to eat bread. Já não morro mais de fome, meu Deus. Próximo aqui, ó. Eu como pão com manteiga. Aqui tem uma pegadinha, tá? Em inglês, o inglês normal, nativo, o inglês que a gente geralmente fala, a gente não fala bread with butter. O que é muito comum, porque a gente traduz no português pão com manteiga. Pois é, a gente não fala assim em inglês. A forma natural de falar isso é I eat bread and butter. I eat bread and butter. Você escolhe aí, tá? Butter or butter. I eat bread and butter. I eat bread and butter. Ok? E o próximo aqui, ó. Eu quero comer pão com manteiga. Eu quero agora. I want to eat bread and butter. Bread and butter. Veja que eu junto tudo. Bread and butter. Bread and butter. I want to eat bread and butter. E agora eu vou dar uma dica muito importante. Espelinho, seu melhor amigo. Gente, isso aqui custa baratinho. Com aquela lojinha que você for, você consegue. E você vai usar essa técnica pra formar as sentenças. Pra falar em voz alta, olhando no espelho. Por que que eu vou falar isso pra vocês? Primeiramente, quando a gente tira o foco, por exemplo, do escrito e vai pro espelho. Onde eu tenho que olhar ali e me concentrar pra lembrar as sentenças. E aí você pode falar aqui, ó. Pera aí, deixa eu checar. Ah, tá certo, acertei. Não, pera aí. Faltou alguma coisa aqui. I want to eat bread and butter. Yes! Eu consegui, eu lembrei. E se você precisar de mais vezes, né? Precisar de mais prática. Tá tudo bem. Faça isso porque vai valer a pena. Ok? Agora, seguindo aqui, ó. Nós vamos fazer um practice. O que que é esse practice? Bom, esse é um exercício que eu faço muito com os meus alunos e dá muito bom. Muito mesmo. É aquele famoso exercício que a gente fazia quando a gente era criança de alguém tomar a tabuada da gente? Pois é. Isso aqui, percebe que tem até um guindastizinho ali, onde nós estamos em fase de construção, né? E tem um cérebro. Por que que tem esse cérebro? Pra lembrar você que isso aqui é pra gente aquecer, pra gente poder praticar, né? Nosso cérebro vai estar, esse músculo vai estar assim, ó. Por quê? Porque eu vou pedir pra que você agora pause esse vídeo, pegue o seu caderno e, ó, faz isso. Prometo pra você que vai fazer muita diferença, tá? E você vai pegar essas 10 sentenças que estão ali e você vai começar a escrever em inglês. Se você não lembrar alguma coisa, deixa em branco. Se você escrever alguma coisa que você achou, manda bala ali. Não importa, tá? Não importa mesmo se você escrever não ficar certinho o spelling, né? Se a escrita da palavra... Não tem problema. Inclusive, só pra lembrar, essa é a sua primeira prática, o seu primeiro passo. Ou seja, você tá engatinhando. Então, é isso. Pra gente aprender, a gente vai ter que, basicamente, errar. É, pois é, a gente vai ter que usar os erros como nossos amigos, né? Como parte principal do nosso aprendizado, porque os erros nos ensinam muito, né? Às vezes a gente lembra mais de coisas que a gente errou do que de coisas que a gente acertou. E agora, eu quero muito que você faça essa prática. Pare aqui, pause o vídeo e depois você volta pra fazer a correção comigo aqui, tá? E eu vou te explicando passo a passo e nós vamos corrigindo juntos. Bora? Ok, so I guess you've finished. Eu acho que você terminou aí, né? Então, vamos lá, passo a passo agora. Como é que você colocou aí, eu quero em inglês? I want. I, eu, quero. Lembrando da primeira regra de ouro lá, que depois do pronome pessoal a gente não vai colocar o to, né? I want. Well done. Eles querem. They want. Mudei o pronome e eu formei outra sentença. Olha aí. I want. They want. A gente poderia falar nós queremos. We want. Olha que loucura, né? A gente consegue formar outra sentença só mudando o pronome. Olha como o inglês é fácil. Agora, eu como. I, it, pronome e o verbo. Basicamente isso. Nós queremos. Vamos dizer que você esteja numa viagem ou que você esteja numa reunião de trabalho e você tem que falar nós queremos, porque você tem que falar por um grupo. Então, nós queremos. We want. We want. Agora, vamos aumentar um pouquinho mais. We want. Nós queremos. Agora, a gente vai colocar o comer ali. Como é que fala nós queremos comer? A gente já sabe a base, ó. We want. Como é que a gente continua aí? Lembra da regra de ouro? We want to eat. Se você esqueceu o to, não tem problema. É o seu primeiro passo. E tá tudo bem. Então, coloca aí, corrige, escreve direitinho. Lembra. We want to eat. We want to eat. Aqui, ó. Eu quero comer pão. Eu quero, a gente já sabe, né? A gente já tem essa base. Agora, comer pão. I want to eat bread. I want to eat bread. E formamos as nossas primeiras sentenças aí. Olha lá. I want. Depois, aumentamos ainda mais. I want to eat bread. Eu quero comer pão com manteiga. Aquele pãozinho com manteiga de manhã. Que delícia. Então, eu já sei falar, eu quero comer também. Eu já sei também, eu quero comer pão. Agora, eu quero aumentar com manteiga. Olha lá. I want to eat bread and butter. I want to eat bread and butter. Lembrando que want, eat, dois verbos, to. Eu não coloquei corzinha aqui, pra já ir normalizando essa regra pra você de ouro, tá? Agora, ó. Nós comemos pão com manteiga. Nós comemos. Todo dia de manhã, nós comemos pão com manteiga, ok? Então, ó. We eat bread and butter. De repente, você tá na casa de alguém, as pessoas perguntam, ah, o que você come de manhã? O que você quer comer? Ah, we eat bread and butter, ok? Eu gosto de comer pão. Perceberam que eu tenho problema com comer, né, gente? Não gosto de passar fome. I like, I like to eat bread. Então, like, eat, dois verbos, to no meio. Agora, ó, eu gosto de beber suco. Eu gosto de beber suco. Como é que fala eu gosto de beber suco? I like to drink juice. Lembra que você vai tomar com calundinho, né? Juice. Faz biquinho. I like to drink juice. E aí? Como é que foi essa sua primeira prática aí? Tá fervendo? Tá fervendo aí? Tá até doendo? E a boca? Lembrando que a pronúncia, gente, envolve músculo, tá? Musculatura aqui da boca. São sons que a gente não tem, às vezes, no nosso português. E a gente vai ter que aprender. E tá tudo bem. Essa só foi a sua primeira aula. Eu espero que você tenha gostado. Se você puder, me deixar uma mensagem falando se você gostou. Como é que você está se sentindo. E a dica aqui é o seguinte. Faça essa aula, pelo menos, mais uma vez. Anota no seu caderno. Volta assistindo de novo. Porque toda revisão, ela fortalece, tá? Então, aqui eu vou deixar um homework pra você. Uma lição de casa pra que você possa praticar aí. Já tem a resposta. E eu vejo você na próxima aula. Mas antes de você ir, eu vou deixar aqui um espaço pra que você possa deixar o seu e-mail caso você queira receber este PDF. See you next class. Bye. Bye. Tchau!